Oi pessoal, eu dei pra gravar o vídeo das minhas comprinhas, porque as comprinhas foram muitas, eu tive que dividir até em vários vídeos aí, né? Ignora a minha cara de cansada porque é por causa da reforma, a unha daquele jeitinho, só vou dar um jeitinho no final de semana e eu vim mostrar então pra vocês aí as minhas comprinhas e o meu primeiro item eu já usei, tá gente? Perdoem-me, mas eu já usei antes de mostrar pra vocês, que foi o vestido que eu usei no casamento, aquele casamento que eu fiz o vlog, eu fui convidada pra ser testemunha, né? Eles não têm testemunhas na igreja, eles só, devido à igreja da pessoa, né? E eles só fazem as testemunhas no civil mesmo e eu fui convidada pra ser testemunha no civil e aí eu comprei esse vestido aqui pra ser testemunha no civil. Por esse motivo que eu não escolhi aquele vestido rosa de renda do vlog na loja lá, quando eu fui escolher o meu vestido, porque eu já ia usar um vestido de renda no civil, então eu achei que ia ficar muita renda demais, né? E eu escolhi aquele outro de cetim, mas eu ainda vou voltar lá pra comprar aquele vestido sim numa outra cor, porque realmente eu amei, tá? Mas o vestido então que eu comprei, tá? Que eu já usei pro casamento e eu tô pretendendo usar ele no encontrinho de youtuber que vai ter, é esse aqui, ó. Ele vem com esse cintinho top, 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 dourado, ele tem essa transparênciazinha aqui no ombro, ó, ele tem o cinto, ó, e ele é então rodadinho e tem mais ou menos um dedo de transparência aqui embaixo que fica mais ou menos no joelho forro e ele fica essa... Eu amo essa cor, tá, gente? É a minha cor preferida, eu tenho sapato dessa cor, tenho tudo dessa cor. Comprei também essas plaquinhas, quem me conhece sabe que eu amo plaquinha, eu queria uma plaquinha de jardim, não encontrei. Vi essas aqui que são similares por dois reais cada uma, não resisti, né, gente? Comprei todas. E agora eu já tive uma ideia mirabolante pra eu fazer a minha própria plaquinha de jardim, que eu vou fazer um outro vídeo e vocês vão acompanhar tudinho. Então, as plaquinhas são essa aqui, ó. Aqui mora a felicidade. Comprei duas repetidas porque a felicidade mora aqui duplamente. Vou botar na porta da frente e na porta de trás. Essa aqui, semei com carinho para não colher espinho, que eu achei que tem tudo a ver com quintal, né? Espinho, colheita, jardim. E essa aqui pro quarto das crianças, ó. Que ainda vou ver onde que eu vou botar, porque eles botaram uns pôsteres dos Star Wars lá, nem sei onde que eu vou botar. Que diz assim, então, regras do quarto. Não comer na cama, arrumar a cama ao acordar, organizar as roupas, pendurar a toalha molhada, arrumar as gavetas, fechar o armário, guardar os CDs e os DVDs, guardar os cadernos, não deixar os calçados espalhados, é isso aí. Desligar, luz, som, PC, TV ao sair. Obrigado por colaborar e lembre-se, mamãe te ama. Eu adorei essa plaquinha porque realmente tem tudo a ver, né, gente? Já mantei tudo organizado lá, já, ó. Aí não precisa a mãe ficar falando dez vezes, né? Já tá o negócio lá, escrito lá. É só ir lá e olhar, né? E comprei também, por dez reais, esse kitzinho aqui. Porque agora, né, gente, em breve, depois dessa reforma aí, a cozinha vai ficar novinha. E eu comprei esse kitzinho aqui de... por dez reais, de petisco. Eu me apaixonei por um que era um sanduíche também. Eu não sei, de repente, se eu tiver lugar na cozinha, ainda vou voltar lá pra comprar outro. Mas, como eu amo porquinho, né, eu comprei esse daqui. Olha que coisa mais fofa que tudo de bom. Ele é cheio de coraçãozinho, ó. Até na poupança ele tem coraçãozinho. E aí o espetinho, então, do churrasco... Do churrasco não, né? Do petisco, né? Pode ser churrasco, né? Pode ser churrasco, pode ser azeitona, queijo, pode ser o que tiver, né? E aí tem o garfinho aqui embaixo e a pontinha dele é assim. Mas eu comprei mesmo mais pra enfeitar a minha cozinha. Se tivesse um modelo igual esse, de carochinha... Pensa, eu já comprava pra botar lá na minha pedra, lá no jardim lá fora. Tampava esse buraco aqui e já botava ele lá. Que eu tô doida por uma carochinha, pra botar naquela pedra lá, pintar aquela pedra de branco e botar uma carochinha lá. Mas não acho carochinha em lugar nenhum, gente. Carochinha que eu digo é Joaninha, tá? Aqui a gente chama de carochinha. E aí comprei, então, esse pig, esse suíno. E vou botar ele lá na cozinha e eu espero que ele não faça nenhuma suíno e se violenta por lá. Tá ali. Comprei essa blusinha aqui por R$7,90. Comprei pelo preço mesmo, né, gente? Adorei a estampa dela, tem essa rendinha aqui. É transparente, mas aí a gente usa com uma blusinha, né, forrinho daquelas... Tipo da... Da Trifil, né, que são mais fininhas, assim, tudo mais. Comprei essa aqui. Que vestiu muito bem. Ela tem esse elásticozinho aqui, ó. E adorei a estampinha. Ela é da Toque de Cor. Custou aí R$15,90. Essa aqui é o meu xodó. Amei essa estampa de margaridinha. E ela fica esse babadinho na manga, assim, ó. Muito top. E ela é bem soltinha. E este vestido de onça que eu amei. Eu queria muito um macacão que eu vi. Só que como agora é verão e era comprido, o meu marido me pega no meu pé com o negócio de macacão. E blá, 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 ele não gosta. Ele gosta de vestido, né? Mas eu amo. Quando eu vi aquele macacão, eu pensei, bá, com salto vermelho. Aquele lá ia arrasar. E arrasar é arrasar geral. Eu amei ele. E de repente ainda volte lá pra comprar. E ature o bullying do meu marido, que fala que parece um bate-bola. Lá quem é do Rio de Janeiro sabe uns palhaços sinistros lá com uns macacões esquisitos. Ele diz que eu pareço um bate-bola quando eu tô com um macacão. Ele não gosta. Ele fala, troca isso aí e bota um vestido. Parece um bate-bola. Mas eu, por aquele macacão de onça, eu até aturo o bullying. E eu realmente encaro, porque eu amei. Era bem lindo mesmo. Mas aí eu comprei da mesma estampa o vestido, então. Que ele é mega ultra power rodado. Ele tem essa cordinha que amarra pra trás, ó. E dá um nozinho e fica essa tirinha aqui. Ele é um degote redondo. E atrás um degote quadrado, que me permite usar coutian. E ele tem um elástico aqui, ó. Vocês sabem que eu adoro vestido com elástico atrás, né, gente? Às vezes não cai tão bem. Mas pra mim, que eu já tô mais gordinha e blá blá blá. Se ficar magrinha e se emagrecer dá. Se engordar, estica e dá. Então é isso aí. E comprei esse vestido aqui, porque eu achei ele divônico, como diz a minha amiga Jaque. Eu amei ele. Ele é assim, ó. E tem essa mesma manguinha que a outra blusa tem. Eu amo esse tecido, né. É voar, eu acho. Olha só. E ele tem esse cintinho, ó. De couro. Com esse negocinho pompomzinho pendurado, que é tudo de bom. Eu não gosto de sandália gladiadora, como vocês sabem. Porém, quando eu vi esse vestido, eu pensei. Se eu tivesse uma sandália gladiadora, não aquelas até no joelho que eu não gosto, mas aquelas até no tornozeiro. Eu acho que ficaria lindo com esse vestido. Eu usaria. Marronzinho, assim, pra combinar com o cinto. Lógico que eu não vou comprar uma sandália só pra usar com esse vestido, né. Porque, pra mim, é difícil combinar. Mas, se eu tivesse, eu usaria. E é lindo, lindo, lindo. Eu amei. E eu paguei R$69,90. Comprei também essa saia aqui. Que vinha com a blusa linda. Lobs, quando eu comprei a blusa. Hashtag triste. Mas, ainda vou voltar lá pra comprar. Porque eu amei o conjunto. E ela é assim. E ela é totalmente rodadona. Ela veste muito bem. É aquela saia assim mesmo. Que você botando uma blusa chique, você pode ir em qualquer lugar. E eu adorei mesmo. Amei. E ela vai ficar tudo de bom. Comprei também essa blusinha aqui. Por R$7,90. Tinha uma estampa tudo de bom. Que era de onça com flores. Mas, não serviu em mim. Pensa na dó da pessoa. Pessoa desolada, né. Que não conseguiu comprar aquela. Tava justa. Mas, só tinha P também, né. Aí, não entrou. Então, eu comprei essa. Que eu amo mãozinha. Não é segredo pra ninguém. E eu queria muito umas blusinhas soltinhas assim. Porque eu tinha uma de citinha. Eu só tava usando a mesma. Ela tava andando sozinha já, né. Que eu usava, lavava, usava, lavava. E aí, então, eu comprei essa daqui. E eu espero que vocês tenham, então, gostado das minhas comprinhas de roupas. Esse foi o nosso vídeo das comprinhas. Se você gostou do vídeo, dá um gostei pra mim. Um gostei pra mim de unha descascada, ó. Dá um gostei pra mim. Dá aquele likezinho. E se inscreve no canal. E aí, então, eu vou te dar um gostei. E aí, então, eu vou te dar um gostei. E aí, então, eu vou te dar um gostei. E aí, então, eu vou te dar um gostei. E aí, então, eu vou te dar um gostei. E aí, então, eu vou te dar um gostei. E aí, então, eu vou te dar um gostei.